Gente, eu e o meu namorado veio na pizzaria, no rodízio, aqui comi um pouquinho. Já tem umas meia hora que a gente tá aqui sentado, aqui observando o rapaz que tá ali sozinho. Tá triste com a tarde, um pombolo. Tá indo com o bolo e parece que ninguém veio. Eu vou tá filmando ele pra vocês terem vindo, tá bom? Olha lá, ele tá ali dessa posição. Eu fiquei com o que tá meio triste. Já deve ter umas meia hora que ele tá ali e não veio ninguém. Ninguém chegou. A gente vai lá perguntar a ele se ele quer companhia. Tá bom, a gente vai mostrar pra vocês. Oi, amigo, tudo bem? Você tá sozinho? É, tô. É porque hoje é meu aniversário. Eu chamei o pessoal, mas eles vão ver a dão. Mas eles vão chegar? Eu não sei. Eu tô mandando mensagem e ninguém resta. Você se importa se a gente sentar com você e comemorar seu aniversário? Pode, pode. Pode? É, comemorar o aniversário do nosso novo amigo. Nós conhecemos ele aqui e vamos comemorar com ele. Parabéns, irmã. Um, dois, três, quatro, três, quatro, três. Recepcionado.